Uma música nova, eu e o Vaira aqui, eu vou lançar aqui, tô lançando aqui essa música, breve me ceder aqui pra vocês. Aqui a gente tem improvisos e trenos, né? Que é a música, que essa música é pra todos vocês. Compartilha esse vídeo, compartilha essa música, porque é uma música muito interessante, especial pra o Brasil inteiro. Porque o Brasil inteiro parou devido à doença, à pandemia, não é isso? E essa música fala isso, que a gente hoje sente saudade da noite, de São João, daquelas festas. Então eu tô improvisando essa música aqui na Acordeon, que mesmo simplesmente sem saber tocar, aprendendo como eu estou, eu gosto de tocar com a sofona, porque é o meu sonho e eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir melhorar o meu trabalho, gente. Tô lutando pra isso, tá bom? O teclado não é fácil, mas diante da sofona é uma brincadeira. Quer dizer, a sofona é bem mais difícil. Quem é sanfoneiro sabe o que eu tô dizendo, tá bom? E você que tem vontade de aprender a tocar acordeon, eu não desisto não. Mas tenho certeza, Cababé, se você é tecladista, você vai ver a diferença. Olha aí. Então vamos lá! Ai, que saudade que eu tenho Da mãe que diz a João Presta atenção na letra. A gente pulava a fogueira Dançava a solta no balé A gente pulava a fogueira E aí 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 E aí